Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para ele te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Sabe quando você está assistindo aquele filme ou aquela série e está naquele momentinho maravilhoso, picante? E entra o pai ou a sua mãe no quarto e você fica, calma aí eu posso explicar? Isso sempre acontece, né? Em jogos também tem alguns desses momentos ou o jogo inteiro. Jogos aí que seus pais não poderiam ver você jogando dependendo dos seus pais. Tinha uns pais que eram mais liberais, mais tranquilos. Os meus eram particularmente, mas eu tinha amigos que sofriam com isso. E jogos ou certas cenas e jogos era extremamente perigoso jogar com alguns adultos por perto. E naquela época a gente não ligava muito para esse negócio de classificação. Na verdade, acho que nem hoje ligam muito. Então a gente sempre, eu principalmente, desde novinho, desde meus 6 anos de idade, sempre adorei filme de terror. Então eu sempre assisti essa época. E jogos também, eu sempre joguei jogos acima da minha idade. Mas existem joguinhos que eram meio perigosos para os pegarem. Vamos falar justamente deles aqui. Então deixa eu começar o vídeo, deixa eu se inscrever no canal, puxa o banquinho, senta aqui do lado e vambora. O que fez parte da infância, pré-adolescência e adolescência de muita gente foi jogar God of War no PS2. Não importa se fosse na sua casa, na casa de um amigo, todo mundo gostava de God of War. Todo mundo tinha aquele playzão piratão para jogar, obviamente. E, como todos devem saber, God of War é um jogo maduro, né? Então você tinha elevados níveis ali de zanguzinho zorrando. Você tinha também os momentos das esmaga-botões. Eu não estou falando esmaga-botões de lutar contra inimigo. Se é que você me entende. Você tinha ali sequências de botões, né? Que você poderia usar com as moças ali que tinha NPCs no jogo. Que o Kratos fazia o Atreus ali, né? Com a sequência de botão. Então você tinha várias coisas no jogo que eram, obviamente, acima de uma idade, tipo, 16 anos, pelo menos. God of War sempre foi uma temática mais adulta. Mas isso nunca impediu ninguém de jogar. Ou quase ninguém. Mas, nesses exatos momentos, momentos extremamente de zanguzinho e nos momentos de esmaga-botão, eram os momentos cruciais que você apertava um botão e olhava para trás para ver se não tinha ninguém ali te espionando o que você estava jogando. Pois é, esses momentos aí fez parte de muitos juvenis, né? Esse aqui não tinha momentinhos picantezinhos, mas ele tinha também uma exagerada violência dentro do jogo. Que é o Mortal Kombat. E, cara, na minha época eu lembro que eu morava em um apartamento e a gente tinha amigos. E aí, às vezes, cada um descia. Um descia com uma TV, aí um pegava o videogame. E eu lembro que a gente ficava fazendo, tipo, uns campeonatos de Mortal Kombat. Era bem legal nessa época. E, pelo menos, ali era só os amigos, né? Mas, em casa, tinha os pais que implicavam com o jogo. Afinal, né? Era um jogo estritamente, absurdamente violento. E você tinha, fora isso, o realismo para a época. Porque as sprites de Mortal Kombat eram aqueles personagenzinhos renderizados ali, digitalizados. Era personagens, movimentos de pessoas reais, digitalizados para o jogo. Diferente de sprites desenhados à mão em muitos jogos. E isso colaborava para dar um pouco mais de realismo para os gráficos daquela época, velho. Que, cara, entre nós, para a gente era realista. Mas, se você for ver hoje, não é nada disso, né? E aí, a gente tinha que tomar cuidado, principalmente nos fatalities, né? Se uma mãe aí, mais, ali, não muito liberal, olhasse e visse aqui e falasse O que você está fazendo nessa TV aí, moleque? Que parada é essa? Aquela tela lá do personagem caindo também de Game Over. Era tenso, mano. Era um bagulho que você tinha que tomar muito cuidado também. Jogo maravilhoso, né? Mas, era perigoso. E nós temos o Conquer Bad Fur Day. Esse jogo, ele seria lançado como um jogo mais inocente. Só que aí, por causa de, tipo, Mario 64, Banjo-Kazooie, o jogo, ele ia ficar muito na mesma fórmula desses games. Então, eles decidiram, a Red decidiu aloprar ir nesse jogo e lançou um jogo para maiores de 17 anos. Na época aí, maiores de idade, né? Tanto que via com aviso ali na caixinha e tudo, falando que você tinha que ser maior para jogar. Mas, né? Ninguém via isso. Você provavelmente pegou uma fita da feira, Piratex, para jogar. E aí, você jogou. E muita gente arrisco a dizer que provavelmente pegou o jogo achando que era um jogo inocente. Estilo Mario. Estilo, sei lá, Zelda. Um jogo mais inocente aí. Divertido, afinal, né? O mascotinho é um skininho fofinho. O que pode dar de errado aqui? Só que quando você chegava em Conquer, bem, você tinha que jogar não com a família toda na sala. Não era uma boa ideia, sabe? Na verdade, esse jogo tinha qualquer tipo de alopragem possível. Afinal, os desenvolvedores tiveram liberdade total para poder tacar o terror aqui. O jogo já era para maiores mesmo, sabe? Então, você tinha cambada de palavrões, de palavras de baixo calão dentro do jogo. Conotação de coisas sensuais, né? Dando indicativos dessas coisas. E muito, muito sangue zorrando na telinha. Então, era um jogo extremamente para adultos, cara. Embora ele tenha aquele visual todo fofinho. É, não era, né? Eu lembro até hoje daquele chefe lá que fica cantando aquele pedação de merda. Você tem que dar a descarga no bagulho. É, cara. Esse jogo era bem criativo na questão de bagunça mesmo. A primeira vez que eu tive contato com o Dukenukin foi no Dukenukin 3D. E eu lembro que um amigo meu chegou e perguntou e falou Ó, esse jogo é maneiro. Tem mulheres. Aí, né? A gente já entra no jogo jovenil, né? Juvenil. Com aquela malícia. E chegando lá... Bem, não era só isso, obviamente, né? Que você conhece o Dukenukin, você sabe. Mas não era um jogo também para os meus pais ficarem ali, né? Assistindo eu jogar. Provavelmente não daria certo. E talvez eu teria que desligar o videogame. Porque o Dukenukin é recheado de, obviamente, né? Muita violência. Palavras ali, piadinhas pesadas para um caramba. Tudo bem que nessa época meus pais não sabiam nem o que era o 1, 2, 3 em inglês. Então, não faria tanta diferença. Mas tinha um momento específico no jogo, né? Que era o clássico Shake Baby. Que o Duken fica falando Shake Baby. Fica dando dinheiro para as mulheres que estão dançando ali. E, inclusive, elas podem até revelar a parte ali do corpo no meio do jogo mesmo. Obviamente que eu não vou mostrar aqui, né? Vocês sabem o motivo. Mas tinha essa parte do Shake Baby que era algo quase explícito ali. E essa parte deveria tomar muito cuidado. Era o momento mais sensível. E essa foi a parte que eu entendi. Por que o meu amigo falou, ó, esse jogo tem mulheres. E foi até esse momento aí que eu joguei. Eu joguei, cheguei ali e falei, ok, zerei o jogo. Não, mentira. Mas tinha, tinha essa cena aí que era bem tensa. Não era bom o papai e mamãe ver. Tá, um dos mais clássicos e que eu acredito que teve muita gente que os pais já proibiram até de jogar esse jogo. Era GTA. Se seu pai já proibiu, deixa aqui nos comentários, inclusive. Porque GTA era um jogo que, além dele ter toda essa fórmula de violência, de palavrões que tinha no jogo. Ele se tornou muito famoso. E quando ele se torna muito famoso, consequentemente, até quem não joga videogame, acaba conhecendo o jogo. Ou até pior, conhecendo aqueles tais boatos. Que na época não tinha zap zap, era no boca a boca mesmo. Mas aqueles tais boatos do jogo, da violência. Ah, tem um cara que jogava GTA e fez isso. Tem um cara que jogava GTA e fez aquilo. E aí começou. Então teve muitos pais que proibiram. E você nem podia às vezes jogar. Tinha que às vezes ficar sozinho em casa, esperar o pai sair ou a mãe sair. Pra você conseguir jogar o GTAzinho. E fora isso, o GTA também tinha vários momentos ali. Bem pesadinhos, eu poderia dizer, né? Porque você tem a liberdade de fazer tudo. Então você podia aloprar na cidade inteira, pegar carro, andar na calçada. Tão nem aí, mano. Blá, lá, lá, pegando todo mundo. Você podia fazer o que você quisesse. E tinha, obviamente, aquele NPC. Aquelas mulheres NPC. Que elas entravam no carro e elas consertavam o carro. Porque o carro ficava mexendo. Eu não sei o que elas estavam consertando ali. Eu sei que o carro ficava mexendo. Era uma engraçada. E se os seus pais pegassem, eles brigavam com você. Eu não sei qual é o problema de ver uma mulher mecânica arrumar o carro. Por que os pais implicavam tanto com essa parte. Mas, em geral, era um jogo aí bem, né? Bem ali acima da idade da maioria da galera que pegou essa época. A não ser que você já seja um jovem idoso que assiste aqui o canal. Que você já tinha idade pra esse jogo. Naquela época, a grande maioria tinha que jogar escondido dos pais, velho. Porque era tenso. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Pela nostalgia. Que esse vídeo foi meio nostálgico ao mesmo tempo. Então é isso. É nóis. Um beijo no popô. Abraços e fui!